Bom, como eu disse, se nós, se flagrar, se houver o flagra de uma situação que resta flagrante a caracterização da boca de urna, vamos supor, que é um dos mais comuns no dia de hoje, será detido e autuado em flagrante, conduzido à delegacia e será instaurado um termo circunstanciado, porque é considerado, não é um crime, por exemplo, a compra de votos é um crime mais grave, que gera pena até de reclusão e prisão. A boca de urna é um crime, digamos, de menor gravidade. De todo modo, tem-se a autuação, esse sujeito vai ficar detido, pelo menos no dia de hoje, até o encerramento das eleições e será apresentado semana que vem em uma audiência com o fórum, onde poderá daí ser feita uma proposta, se preencher os requisitos, para um acordo no sentido de pagar prestação pecuniária a favor de entidades ou mesmo prestação de serviço à comunidade e não aceitando a deflagração de uma ação penal para responsabilizar aquele que assim for encontrado pela prática do crime de boca de urna.